Você diz que não me ama Pra aumentar meu padecer Mas eu sei que você chora O dia que não me vê Vou embora muito triste Para nunca mais voltar Vou deixar um lenço branco Pra quando você chorar Vou embora pra bem longe Pra esquecer o seu amor Vou mandar minha notícia No bico de um beija-flor Levo o peito magoado Retalhado de paixão Quero viver bem distante Do seu falso coração Do seu falso coração Do seu falso coração Do seu falso coração Do seu falso coração